O contributo da APA para a saúde em Portugal, só que um parênteses, nós somos uma organização que procura transversalizar no fundamental aquilo que são os atores e os autores de saúde. E que no fundamental, basicamente, são todos os profissionais de saúde, sejam prestadores diretos ou indiretos de cuidados de saúde e, essencialmente, os doentes e as famílias. De maneira que, naturalmente, as nossas relações, principalmente com os nossos sócios, com os colegas da profissão, mas de par com as outras profissões, aliás, como viram aqui hoje, estavam médicos, enfermeiros, assistentes sociais, farmacêuticos e estavam também doentes. Portanto, o nosso contributo, em suma, é realizarmos esta sinergia de todos os profissionais de saúde em torno dos doentes e das famílias, no sentido de conseguir uma prestação e um acesso de cuidados de saúde cada vez mais comportável do ponto de vista social e económico, é certo, mas cada vez também com mais qualidade e segurança em relação aos doentes e às famílias. Esse é, basicamente, o nosso papel e é o contributo que temos dado ao longo destes 40 anos. O que destacaria no papel da APA, no fundamental, a melhoria sucessiva ao longo dos anos da prestação de cuidados de saúde em termos gerais, nomeadamente na área da qualidade e da segurança, porque nós também avaliamos o risco da prestação de cuidados. Essa é uma tarefa também da gestão hospitalar. E só avaliando o risco de uma atividade é que estamos em condições de promover a sua segurança e a sua qualidade. Por outro lado, e ao longo deste tempo, termos-lo feito com modelos organizacionais cada vez mais eficientes, como eu disse, portanto, cada vez é certo com mais qualidade e segurança, mas mais eficiente, porque também do ponto de vista mais comportável socialmente e financeiramente para os portugueses. Uma mensagem muito simples. Costuma-se dizer que está tudo a mudar e hoje muda tudo, todos os dias. E por conseguinte, em relação ao futuro, e o futuro é amanhã, o futuro é já agora passado o tempo de não realizar a sua pergunta. Isto porquê? Porque o tempo só tem duas actas, só tem o passado e o futuro. O presente, como eu costumo dizer, é uma coisa que nós inventámos para não nos magoarmos uns aos outros. Por isso é que nós aceitamos presentes acriticamente. Nunca ninguém diz mal de um presente que recebe. Em relação ao passado, não temos grande intervenção, porque ele já ocorreu. Portanto, temos é que o reconhecer, temos que o registrar, como fizemos aqui hoje. E em relação ao futuro, que é o fundamental, poder moldar o futuro em condições, como referi na resposta anterior, de maior segurança, maior acessibilidade e de maior qualidade na prestação de cuidados de saúde. Ora bem, como é que isto se faz? Isto faz-se não só, digamos, com novas construções hospitalares ou de centros de saúde, quer dizer, isto não se faz só com infraestrutura, isto faz-se também como na nossa casa com superestrutura. E a superestrutura são os valores. É a cultura institucional, é a cultura de cada profissional, no sentido de que essa cultura se possa traduzir em cuidados de maior proximidade com o doente. E quando digo de maior proximidade, não é só proximidade geográfica, é proximidade humana, é empatia, é compaixão. Compaixão não significa comiseração. Compaixão significa nós entendermos o passo dos doentes e das famílias e podemos marchar ao mesmo passo. Isto é que significa compaixão de compasso. No mínimo há o compasso, sai na Páscoa, não é? O que é que isso significa o compasso? Significa que marchamos todos com o mesmo passo. Portanto, e só com este exercício de compaixão em relação ao doente, é que podemos ter o mesmo passo do doente e da família e termos esta empatia permanente com estes atores e autores fundamentais que são os doentes e as famílias. Em suma, e finalmente, isto implica, dizia eu, não só tomar conta da infraestrutura, instalações, equipamentos, novas tecnologias, digitalização, etc. Mas significa também termos a inteligência necessária e suficiente de reinventar a prestação de cuidados e de termos novos, novos modelos de prestação de cuidados de saúde. Eu dou-lhe um exemplo, sei lá, pessoas da vossa geração, porventura, e se passa a deixar um pouco por todo o mundo, preferem ter cuidados online, no vosso quarto ou na vossa sala, ou no vosso estúdio, seja onde esteja, do que estar em 3, 4, 5 horas numa sala de espera de urgência ou numa sala de espera de uma consulta externa. Portanto, estes são os novos tempos, não é? Em que o tempo urge, não é? O tempo, apesar de ser infinito do ponto de vista da física, mas do ponto de vista da utilização das pessoas, é finito. Só temos 24 horas por dia. E o nosso sucesso, nomeadamente na prestação de cuidados de saúde, depende do que nós fazemos nessas 24 horas por dia, de novo, com os profissionais, com os doentes e com as famílias.